E a Secretaria da Agricultura Familiar realizou no final da última semana a entrega de aproximadamente 5 toneladas de alimentos para 10 entidades que trabalham com pessoas em situação de vulnerabilidade social. Entre as entidades contempladas, 6 são assistidas pela Secretaria da Assistência Social, Trabalho e Cidadania, a SASC. A entrega aconteceu na Pastoral do Povo de Rua, localizada no bairro Macaúba, aqui em Teresina. A SASC alcançou este ano a marca de 2 mil toneladas de alimentos produzidos por agricultores familiares que foram entregues para entidades socioassistenciais. As doações fazem parte do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, que é do Governo Federal, e do Programa de Alimentos Saudável, o PAS, que é executado pelo Governo do Estado do Piauí. Além das entidades assistidas pela SASC, os programas também direcionam os alimentos para o Centro de Assistência Social dos municípios e organizações não governamentais. Foram entregues produtos como farinha, goma, milho, galinha, macaxeira, mamão, além de banana, mangas, verduras e mel, produzido pela Agricultura Familiar do Piauí. E aí Obrigado.